Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta quarta-feira dia 3 de novembro de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Marrocos Botola Pro Jogo entre Raja Casa Blanca contra Rapid ou Edizem Esse jogo rola às 2h15 da tarde Galera, tudo indica que a melhor opção aqui é a vitória do Raja Casa Blanca Porque a gente pega aqui os últimos 5 jogos dele E ele vem de 4 vitórias em 1 empate E pega esse time do Rapid ou Edizem Que além de ser inferior tecnicamente está em uma sequência horrível Não vence a 5 jogos E por conta disso A gente vai de melhor opção Raja Casa Blanca para vencer jogando casa Paga no ponto 40 Outra boa opção é jogo acima de 12 gols e meio Paga no ponto 85 Nenhum possível placar exato 3x0 para o Raja Casa Blanca Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Bornei Molfi contra Preston Esse jogo rola às 4h45 da tarde Galera, na minha opinião o time do Bornei Molfi é o favorito Porque o time está jogando em alto nível Nessa segunda divisão da Inglaterra O time vem ali de 5 vitórias consecutivas Jogando em casa dificilmente ele perde Os últimos 5 jogos que fez em casa Venceu todos os últimos 5 E na classificação é o líder isolado Com 37 pontos E a melhor opção galera Não tem para onde correr não É vitória do Bornei Molfi Paga no ponto 55 Opção mais arriscada Jogo de ambas a equipe marca Paga no ponto 90 E um possível placar exato 2x1 para o Bornei Molfi Beleza? Pulamos agora para a Liga dos Campeões Fase de grupos Jogo entre Borussia Dortmund Contra Ajax Esse jogo rola 5h da tarde Confronto que na minha opinião É bom para o mercado de gols galera Porque são equipes de muita qualidade Por exemplo No time ali do Borussia Dortmund Tem lá o Torga Hazard Muito bom jogador Tem Marco Reus Tem ali também Giulia Brant Tem ali Witzel E no time do Ajax Tem lá o Anthony Que joga muito Aí tem ali o Tadit Que é muito bom jogador Tem também ali o outro brasileiro Que é o David Neres E eu não vejo uma melhor opção A não ser o mercado de gols Até porque No primeiro jogo O Ajax Jogou em casa E enfiou ali 4x0 No Borussia Dortmund Então eu não vou nem de ambas marcas Porque nesse jogo aí Da ida Eu fui de ambas marcas E o Borussia Dortmund Foi tão ruim Que não fez nenhum gol Para dar ambas Então eu vou aqui pegar o que? O acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.44 E a opção mais arriscada Vai ser a dupla chance No time do Borussia Dortmund Pagando ali 1.50 Já que o Borussia Dortmund Galera Vai jogar lá Com o apoio da sua torcida E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Borussia Dortmund Beleza? Pulamos agora Para Liverpool Contra o Atlético de Madrid Esse jogo rola 5 horas da tarde Confronto que No meu ponto de vista O Liverpool É o favorito Porque o Atlético de Madrid Tem desfalques Importantíssimo O primeiro É o Griezmann Que não joga E o Thomas Lemar Que é muito bom jogador E não vão jogar Esse confronto Já o time do Liverpool Deve contar ali Com o Salah Deve contar ali também Com o Henderson Que é muito bom jogador Tem ali também O Sadio Mané Firmino também E acredito que o Liverpool Galera Na fase que está Dificilmente ele vai perder Aqui para o Atlético de Madrid E ainda mais Lá na Inglaterra Em Anfield Então a melhor opção Galera Vai ser vitória Do Liverpool Paga no ponto 61 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 72 E um possível placar exato 2x1 Para o Liverpool Beleza? Pulamos agora Para RB Leipzig Contra PSG Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Confronto galera Que no meu ponto de vista Deve ser um jogo Para gols Pegamos os jogadores Que tem no RB Leipzig O time tem ali Emil Fosberg Tem ali Nkuku Muito bom jogador Tem Poulsen Tem também o André Silva E o time do PSG Tem Messi De Maria Tem Neymar Tem Mbappé também E acredito no jogo Lá e cá Então a melhor opção Aqui é jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 57 Opção mais arriscada Vai ser dupla chance No PSG Paga no ponto 40 Já que o PSG Ultimamente Está com muita sorte O time Sai perdendo galera E de uma hora Para a outra O time vira lá o jogo Então Cabe perfeitamente Aqui essa dupla chance No PSG Paga no ponto 40 E um possível placar exato 3x1 Para o PSG Beleza Pulamos agora Para Sporting Contra Besiktas Esse jogo rola As 5 horas Da tarde Galera Nesse confronto O Sporting É muito favorito Porque primeiro O Sporting Tem melhores jogadores E segundo Joga lá Com o apoio Da sua torcida E é um time Que está jogando bem O time vem ali De 5 vitórias consecutivas E pega o Besiktas Galera Que está oscilando muito Numa fase Muito mas muito ruim E por conta disso Acredito que o Sporting Jogando em casa Ele vence o jogo Então a melhor opção Vitória Do Sporting Paga no ponto 36 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Paga no ponto 66 E um possível placar exato 3x0 Para o Sporting Beleza Faltando aqui galera Para a Championship Esse jogo rola Um pouco mais tarde Confronto Entre Westinbrom Contra Rucite O jogo rola Às 5 horas Da tarde Nesse confronto O time do Westinbrom É o favorito Porque é um time Que precisa urgentemente Da vitória Para tentar ali Encostar no time Do Bornei Molf Que é o líder E o time do Westinbrom Apesar de estar Oscilando muito Jogando em casa É um time forte Dos últimos 5 jogos Que ele fez em casa Venceu 3 E empatou 2 E já o time do Rucite Fora de casa Muito ruim Tem ali um empate E 4 derrotas Fora de casa Dos últimos 5 jogos Que fez E por conta disso Melhor opção Westinbrom Para vencer casa Paga no ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 88 E um possível placar exato 3x2 Para o time do Westinbrom Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Coritiba Contra Operário Esse jogo rola Às 6h30 da noite Nesse confronto Galera Acredito muito Na vitória Do Coritiba Porque é um time Que briga pelo título Da Série B E precisa muito Da vitória Para tentar ali Se distanciar Do time do Botafogo E o time do Coritiba Jogando em casa É muito forte O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Perdeu apenas 1 Então melhor opção Coritiba Para vencer casa Paga no ponto 78 Outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Paga no ponto 67 E um possível placar exato 2x0 Para o Coritiba Beleza Pulamos agora Para Botafogo Contra Confiança Esse jogo rola Às 7h Da noite Nesse confronto Galera O Botafogo Ele é o favorito Né Porque é um time Que também Está na briga Pelo título Junto ali Com o Coritiba E precisa muito Da vitória Para tentar ali Diminuir O número de pontos Para o time do Coritiba E também torcer lá Para o Coritiba Tropeçar E o Botafogo Jogando em casa Muito forte O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Perdeu apenas um jogo E o Confiança Está numa situação Muito ruim O time É o vice-lanterna Da competição Eu acredito 10h da noite Nesse jogo Contra o Palmeiras Que o Grêmio Acabou perdendo A torcida Quebrou Foi tudo E está dando tudo errado Galera Para o time do Grêmio Então Acredito que o Atlético Mineiro Deve ser aqui Esse confronto Até porque É um time Que só depende dele Para a conquista Do título Do Brasileirão E sabe que não deve Perder pontos A toa Principalmente Para equipes Que estão do jeito Que o Grêmio está Numa situação Muito ruim Então a melhor opção Aqui vai ser A vitória Do Atlético Mineiro Pagando ali 1.45 Outra boa opção Ambas marcas Pagando 2.25 Já que o Grêmio Não tem mais nada A perder Vai vir para cima Do Atlético Mineiro Também Para tentar ali Se afastar Da zona do rebaixamento E ambas marcas Podem pintar Pagando 2.25 E um possível Placar exato Para o confronto É 2x1 Para o Atlético Mineiro Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Liga MLS O time do Atlantanite Para surpreender O time do New York Red Bulls Pagando 4.20 Já que o time do Atlantanite Não tem jogado ruim O time vem ali De 4 jogos Que não perde E pode muito bem Surpreender fora de casa Pagando 4.20 Beleza Próxima zebra Lá no Uruguai Primeira divisão O time do Rentistas Para surpreender O time do Liverpool Pagando 5 Duas equipes Que oscilam demais E por que não O time do Rentistas Não surpreender Pagando 5 Beleza O time zebra É o time do Montevideo City Para surpreender O time do Nacional Pagando 4.33 Duas equipes Que oscilam demais E por que não O time do Montevideo City Não surpreender fora Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra E um aviso muito importante Viu família Não vou investir Nessas zebra Porque O índice de acerto Mas é muito Mas muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla De gols Que tem aí No jogo do Borussia Dortmund Contra o time do Ajax Partida acima De 2.5 gols Pagando 1.46 E no jogo do time Do RB Leipzig Contra o time do PSG Partida também Acima de 2.5 gols Pagando 1.57 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Botafogo Para vencer casa Pagando 1.44 E o time do Atlético Mineiro Para vencer casa Pagando 1.46 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza Um aviso muito importante Viu família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E foi